Transcrição e Legendas Pedro Negri Porque os parlamentares cubatenses obstruíram a sexta sessão ordinária do ano devido ao falecimento da mãe do vereador, Tinho, do Republicanos. O projeto de lei de número 1, barra 2021, de autoria do vereador Rodrigo Alemão, dispõe sobre o prazo de validade do laudo pericial que atesta transtornos do espectro autismo. O TEA, no município de Cubatão, estava na ordem do dia da sexta sessão ordinária a ser realizada na Câmara Municipal de Cubatão. Mas por motivo de falecimento da mãe do vereador, Marcos Roberto Silva, Tinho, os vereadores, cuja bancada com representatividade na Casa de Leis, pediram a obstrução da sessão. Por falta de quórum, o presidente Ricardo Queixão encerrou a sessão. Por falta de quórum, declaro encerrada a presente sessão nos termos do artigo 104, a linha A do Regimento Interno. Logicamente, em respeito aos familiares, ao nosso nobre amigo, vereador Tinho, assim como nós fizemos também com o, infelizmente, que faleceu, José Roberto Azulini, que é o pai do vereador alemão. E fizemos agora também com a dona Tereza, que é a mãe do vereador Tinho, que, infelizmente, chegou a óbito. Agora, este projeto de lei em primeira discussão, que estava para ser analisado, discutido e votado pelos vereadores, retorna para esta Casa de Leis na próxima semana, quando houver também outros projetos para que isso seja discutido, não é, presidente? Com certeza. Na próxima sessão, teremos esse projeto e outros que estão tramitando e que eu tenho certeza que já vai estar concluso, né? Acho que teremos mais uns dois ou três na próxima sessão. O trabalho continua, não pode parar, né, presidente? Com certeza absoluta. Sempre, né? Com a graça de Deus. Legal. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço. Tem parlamentares lhe esperando ali para começar. Isso. Muito obrigado a todos vocês. Um ótimo dia. Ótimo final de dia, né, para todos vocês. Obrigado de coração. Nossos Sentimentos à Família do Vereador Tinho. 6 horas e 19 minutos. A Fundação Vitória Lanza doa 100 mil máscaras para a Secretaria de Assistência Social de Cubatão. A Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Fundação Vitória Lanza, conseguiu 100 mil máscaras para a população mais necessitadas. 50 mil ficam com a assistência social e 50 mil com o Fundo Social de Solidariedade. Isso. A gente, numa parceria da Secretaria de Assistência Social, junto com o Fundo Social, recebemos aí da Fundação Vitória Lanza, essa doação, assim, significativa, né, de 100 mil máscaras. São máscaras descartáveis, que vêm numa embalagenzinha. Cada embalagem vem 25 máscaras. A gente já deu início aí, recebemos na sexta-feira. E já no sábado, no Bom Prato, entregamos ali por volta de umas 10 mil máscaras para os usuários do restaurante, que são aí em torno de 1.800 pessoas dias. A cidade poderá contar também com outros pontos de distribuição? Sim, a gente já está contabilizando. Nós vamos deixar disponível no centro próprio, que é a porta de entrada para as pessoas em situação de rua, abrigo de idoso, abrigo de criança, enfim. E depois, população em geral, conforme a demanda, né. A gente está entregando, que a gente entende que essa segunda onda é mais violenta do que a primeira. E as pessoas que não têm condições, a assistência social e o Fundo Social vai dar condições para que ela se proteja usando a sua máscara descartável, né. O secretário de Assistência Social concorda e afirma que a saúde está em primeiro lugar. Agora, ele achar que está bonito, aí também já é demais. Exatamente. Nesse momento em que a vacina está vindo ainda aos poucos, e não tem vacina para todo mundo ao mesmo tempo, penso que o remédio que nós temos à mão é a proteção, né. É álcool em gel, quem não tem álcool em gel, lavar as mãos e fazer a higiene pessoal e principalmente a máscara. Eu mesmo gosto da minha, já me acostumei. Estou pensando até depois da pandemia continuar usando, que eu acho que se tornou um acessório. E eu fiquei mais bonito de máscara também, né. Muito bem, esse aí foi o Sebastião Ribeiro, Zubi, secretário de Assistência Social. Claro, a importância da máscara, tem que usar, pessoal, não deixe de utilizar não, tá ok? 6 e 21, está na hora da previsão do tempo para você. E para falar de previsão, estou com Marcela Damori aqui no nosso estúdio. Tudo bem, Marcela? Boa noite. Tudo bem, Tiago? Boa noite, tudo certo. O que a quinta-feira nos reserva? Temos sol? Temos sol. Olha, Tiago, para amanhã não há muita mudança, não tem mudança muito significativa no tempo, né. Pelo contrário, vai ser muito parecido com hoje. Teremos sol durante a manhã, o dia amanhece bem aberto, porém, né, com o passar das horas, ali no início da tarde, já tem um aumento da nebulosidade e a gente provavelmente tem chuva amanhã. É, estava agora há pouco na avenxeta, estava chuviscando, bem fininho, né, o tempo ficou um pouco mais fechado. É, essa semana toda vem vindo desse jeito, né, o dia bem aberto. É, quando, ali da tarde para a noite, né, começa ali o aumento da quantidade de nuvens no céu e, consequentemente, a chuva, né. Amanhã deve seguir assim e na sexta-feira também. Perfeito, vamos saber dos detalhes, então, na previsão que você produziu. Roda aí, senhor Everton. Nessa quinta-feira, o dia amanhece ensolarado em Cubatão, porém, a previsão é de aumento na nebulosidade, que pode ocasionar pancadas de chuvas isoladas entre a tarde e a noite. As temperaturas registram mínima de 22 e máxima de 29 graus. Os ventos estarão fracos, com direção de nordeste a leste e nordeste. E a umidade do ar tem variação estimada entre 68% na mínima e 95% na máxima. Bom, então, tempo bem parecido com hoje. Sol, a tarde aumenta a nebulosidade, risco de chuva. Exatamente. Beleza. Mais informações, Marcelo? Por hoje é só isso. Então, beleza. Obrigado pela sua participação. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Tiago. Essa, então, foi Marcela Damore. Vamos trocar de câmara, vamos para essa aqui? Porque a Comissão Especial de Vereadores, a chamada SEV, liderada pelo vice-presidente Sérgio Santana, propõe ações para a criação de emprego na cidade. Além disso, a Comissão quer fiscalizar se as empresas, principalmente aquelas que atuam no polo, estão priorizando mão de obra de pessoas da nossa região. Propor ações para a geração de emprego e contratação de mão de obra local em nosso município. Com essa proposta, aconteceu na sala de reuniões da Câmara Municipal de Cubatão, a primeira reunião da Comissão Especial de Vereadores, presidida pelo vereador Sérgio Santana, do PSB. A SEV irá buscar saídas em conjunto com o Poder Executivo e indústrias locais, além de buscar interação entre as escolas públicas e escolas profissionais do município. Primeiramente, agradecer a oportunidade aos vereadores que participam dessa SEV e da responsabilidade como legislador da cidade de Cubatão, nós temos. A Cubatão, de outrora, que trazia e tinha mão de obra, tinha emprego, empregabilidade, você chegava, você ia ser empregado, a cidade foi inchando, inchando muitas vezes de forma não coerente e clara. A cidade hoje que apresenta 60% em comunidades, a sociedade realmente que precisa de uma mudança, e essa estratégia de mudança, ela passa pelo Parlamento. A união dos esforços, a cobrança ao Executivo, ser sabedor de que forma está sendo feita a contratação da mão de obra nesse momento, e, acima de tudo, trazendo alternativas. Sabemos que Cubatão passa por um processo onde o Parque Estadual da Serra do Mar será privatizado, ou já foi privatizado. O porquê não usar, onde ali existem, na usina e ribodes, algumas dezenas de casas, e você não pegar lá e transformar aquilo num polo tecnológico, com startups se instalando lá. A Cubatão que se apresenta, ela precisa, acima de tudo, levar para os jovens das escolas municipais o conhecimento. Você tem o CPEMA, criar convênio junto ao CPEMA, de levar os estudantes das escolas municipais, para que conheçam o que é o Parque Tecnológico. Daí em diante, você começa a provocar o jovem para entender. Eu tenho tudo isso próximo a mim, por que não fazer uso disso? É quase uma hora de viagem, hoje você tem escola, instituto federal, faculdade federal, você tem uma E-Técnico, Batão, você tem cursos que possam qualificar, e acima de tudo, você tem uma fábrica da comunidade, onde existe lá toda uma extensão, um físico, um espaço físico muito bom, onde nós devemos, acima de qualquer coisa, trazer a qualificação para aquele que tem acima dos 40 anos, que precisa desse momento, e que não consegue emprego, para que o mesmo possa, cada vez mais, buscar o conhecimento, trazer esse conhecimento, é você facultar isso, é você agilizar essa ação num momento tão difícil. Já o vereador Guilherme do Salão, do PROS, membro da SEV, demonstrou preocupação na formação de mão de obra dos mais jovens, e propôs que as escolas municipais busquem interação com escolas técnicas, e ainda falou sobre as novas tecnologias e profissões que podem minimizar o crescente desemprego, principalmente junto a essa população com menor idade. Essa formação que os jovens hoje em dia têm essa dificuldade, que querem buscar, muitas das vezes ela não é ampliada na rede municipal. Então, você fazendo parcerias com as escolas, no caso um Senai, uma parceria com uma escola privada ou pública, como federal, as escolas técnicas, você ampliar para essa rede do ensino municipal, fazer com que você utilize dentro de uma área, nos horários que permitam que sejam atendidas, que é o horário que a escola não está funcionando, você fazer uma ampliação dessa rede de ensino. Então, fazer com que a gente consiga pessoas para multiplicar, multiplicadores para dentro dessa rede de ensino, e estar ajudando eles a conquistar um primeiro emprego, uma formação técnica, galgando até um ensino superior. Então, proposta muito bacana para essa SEV, a criação de empregos aqui na nossa cidade, claro, como o próprio vereador Guilherme falou, priorizar o estudo, as pessoas têm que ficar profissionalizadas para entrar no mercado de trabalho, isso é fundamental. Seis horas mais trinta minutinhos, seis e trinta. Cruzamento da Avenida Nações Unidas com a Rua Arlindo Leandro, na Vila Nova, ganha nova sinalização viária. O local é próximo de um colégio e, com as melhorias feitas, alunos, professores e população que trafegam pela região terão mais segurança. A Avenida Nações Unidas, em frente ao Colégio Fortec, estava com a sinalização no asfalto apagada, e as pessoas que por ali circulavam mal podiam se locomover devido ao perigo de serem atropeladas pelos automóveis que vinham com uma certa velocidade. Preocupado com a situação, o vereador Ricardo Queixão, através de documento, solicitou a Companhia Municipal de Trânsito Providências para o local e rapidamente foi atendido. Senhor Washington, primeiramente quero agradecer a Deus, segundo vou agradecer a dona Sílvia, que ela se prontificou, pediu para que eu viesse aqui para dar uma olhada, como que estava a sinalização de solo. Estava tudo apagado. O que é que eu fiz? Vim em loco com o pessoal que é da CMT, falei com o Ilne, superintendente, e rapidamente ele pediu para que as pessoas da CMT viessem aqui. Órgão competente que fizeram um trabalho maravilhoso, haja vista que vocês podem olhar, vai aparecer nas imagens, mas o bom de tudo é que as pessoas, em geral, estão elogiando. O vereador sabe que a cidade precisa de outras melhorias, e segundo ele, está trabalhando para isso. Com certeza, né, Órgão? A gente sabe que, estando hoje à frente da presidência da Câmara, a gente tem uma correria maior, né? A gente sabe que tem muito trabalho lá, tive que vir rapidamente aqui só para filmar e vou voltar, assinar alguns documentos, mas não posso esquecer os trabalhos de rua, porque eu sempre fui muito ativo na rua. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem essa velocidade, que a gente pediu num dia, e no outro dia, a CMT veio, sinalizou, fez um belíssimo trabalho, e assim nós vamos continuar trabalhando. Agradecendo, logicamente, a população de Cubatão, que sempre votou, me reelegeu novamente, estou no terceiro mandato, porque Deus permitiu. Silvia Maria Troncoso é diretora-geral do Colégio Fortec, e agradece ao vereador pela conquista em conjunto com ele. Então, é, graças ao vereador Queixão, nós conseguimos uma melhoria aqui, porque toda a sinalização estava apagada, colocando em risco pais, alunos, na entrada e na saída da escola. Esse trabalho que foi feito aqui ficou excelente, e agora as pessoas conseguem enxergar que tem que reduzir a velocidade, que existe uma faixa de pedestre para as pessoas passarem em segurança. Pois é, trabalho muito bacana, muito bem feito, segurança das pessoas ali. 6h32. E antes de encerrarmos o nosso telejornal, uma última informação. Pelo Paulo Estão A2, a Briosa, portuguesa Santista, empatou em 0x0, agora à tarde, com o Rio Claro. A equipe está em quinto lugar na competição, e joga a próxima partida, domingo, se o governo de São Paulo não paralisar as competições aqui no Estado, às 3h da tarde, contra Juventus da Moca. Pois é, então, Campeonato Paulista Série A2. Dessa forma, a gente encerra o Últimas Notícias desta quarta-feira, dia 10 de março. Agradeço a sua companhia, a gente volta amanhã a partir das 11h30 da manhã, com primeiras notícias. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Agradeço a sua companhia.